Foi por volta das 18h, 18h30, quando um agente da carceragem da cadeia pública de Porã pretendia entrar ali naquele cárcere para realocar nas suas respectivas cadeias, nas suas respectivas celas, os presos ali daquele cárcere. Ele foi rendido. Felizmente, uma das trancas, uma das saídas ainda estava trancada. Na verdade, não foi inicialmente uma rebelião, mas sim uma tentativa de fuga frustrada, onde, felizmente, um policial civil da delegacia de Porã, que estava apoiando esse agente carcerário, observou ali aquele momento e já chamou imediatamente o apoio da polícia militar ali para intervir. Teve algum motivo em específico? A princípio, eles tentaram fugir. Quatro indivíduos renderam em um ambiente onde haviam 25 presos e, como eles não conseguiram perpetrar a fuga deles, eles permaneceram ali segurando esse agente penitenciário e, na sequência, passaram a exigir ali algumas reivindicações que são de praxe, como progressão de regime, etc. Qual foi o desfecho? Já tem a situação controlada? A situação, a princípio, ali, houve alguns procedimentos que nós chamamos de primeira intervenção em crises, quando essa crise trata-se de uma crise em ambiente carcerário com refém. Existe um protocolo desenvolvido pela polícia militar, no nosso caso aqui do 25º Batalhão. Nós fizemos a contenção, o isolamento do local, fizemos os primeiros contatos com aqueles presos ali, verificamos que, felizmente, embora o agente da carceragem tivesse algumas lesões, mas não corria risco de vida, cortamos ali o fornecimento de água, alguns procedimentos que são protocolos para gerenciamento dessa crise e acionamos o Batalhão de Operações Especiais, onde o Comando de Operações Especiais se fez presente, deslocou de avião até o município de Moarama e, de viatura, até o município de Porã. A situação se prolongou durante toda a madrugada e, por volta das 6 horas da manhã, após uma negociação realizada por parte do Comando de Operações Especiais, houve a liberação do refém e, na sequência, esses 25 presos foram transferidos para uma penitenciária do Estado.